Boa noite, boa noite. Olha o Lilio aí, Liliozão na sopa, papai. Lilio e Carlinho, dois cantores. Eita, Lilio, caba macho. E daí, Lilio? Carlinho, já tirando a tua bacia pra mulher. Já tirando a tua bacia. É show, papai. Olha o Reni Raul. É show, Carlinho. Arrocha, Lilio. Lilio aí, ó. Lilio, onde é a melhor loja de roupa, Lilio? É o Confecções. Eita. Centro da cidade, a Norte Colégio, Estadual, Joaquim Magalhães. Cuida. Liliozão forte. Subtenente César ajudando aí no sopão. Marranco. Mercadinho Zé Fulô. É sucesso, Mercadinho Zé Fulô ajudando sempre aí, ó. E o Confecções. É show, papai. Tamo junto misturado aqui no sopão. Eu pongo de primeira traça. De primeira traça, Carlinho. Sim. Come um copinho, Carlinho. Não, não. Pra conseguir ir aí, Carlinho. Não, mas tem copinho aqui. Tu leva o teu e tu manda um copinho. É o Reni Raul. Sopão, sopão do barrigudo. Valeu. Valeu, rapaz. Meu amigo Reni Raul. Anda, paixãozinho de correio. Pega a tua sopa, paixão de correio. Tá aqui, paixão. Feijão amanhã, paixão, tem? Tem feijão amanhã não, né? É show. Meu amigo Reni Raul. Olha o paixãozinho de correio. O mais apaixonado do bairro do Cruzeiro. É show. É nóis. É, o Carlinho sabe, Carlinho. Ele é novato, Carlinho. Conhece. Carlinho é invocado, Carlinho sabe mesmo, Carlinho. É, primeiro rei. É, primeiro rei. É, primeiro rei. O cara tem até a macacinha. Calma, vamos pegar um, pegar um armadilho. Calma, meu amigo. Cadê o Carlinho? Carlinho aí tá cocado. É show, papai. Tamo junto misturando aqui, ó. Sucesso. Titeira. Deixa o pão do amido menino. Oi, Jesus. Titeira. 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 Titeira.